Salve gurizada, é o seguinte, ó, tá vendo essa camisa aqui, ó, camisa celeste do Grêmio, cara? Essa camisa, ela tem lá no site da Centauro, que é a mais nova parceira da Rádio Pachola. Tem um link na descrição desse vídeo que te leva direto pro site deles. Além de tu receber o teu produto em casa, tu também tá apoiando a Rádio Pachola. Então não perde tempo, clica no link e vamos que vamos que é o Grêmio e não adianta, tamo junto! Mas voltando só um pouquinho pro jogo, tenho que dar os parabéns pro árbitro, que na minha opinião ele foi muito bem. Inclusive no momento que ele deu o nosso segundo gol, não pode passar em branco não, ele falou, eu vi lá de fora que ele falou que não foi nada e realmente não foi nada. Aí, aí a gente vai pro VAR. Aí o VAR chama o árbitro, eu já vi de vários ângulos, de todos os ângulos possíveis e não foi absolutamente nada. O gol foi legítimo. Se alguém falar que foi falta no lance, eu só gostaria que essa pessoa me falasse aonde aconteceu a falta. Porque eu vi de todos os ângulos, o Cuiabano nem sequer encostou no adversário, ele caiu sozinho e o gol foi legítimo. Mas é que eu falo pra vocês, aí entra o VAR, o VAR gosta de optar o jogo. E muitas vezes, no meu entender, o único erro com árbitro que teve foi esse, ele tá vendo a imagem, não é porque o VAR chama o árbitro do jogo, que ele tem que mudar a opinião dele. Ele não deveria ter mudado a opinião dele, porque não foi absolutamente nada. E eu sou um cara justo, no momento que eu acho que foi falta, eu vou falar, foi falta, o VAR tava certo. Só que, tanto o árbitro na hora não viu falta, que não foi, eu gostaria de perguntar pra quem estava no VAR hoje, aonde que eles viram falta no lance. É simples, tem que perguntar pra essas pessoas também, aonde que você viu falta no lance. É muito simples, chama o árbitro, aí muitas vezes o árbitro vai lá, muda a opinião dele, que não tem que mudar a opinião dele, ele tem que ir lá olhar, ver, foi falta, ele dá, muda a opinião. Não foi falta, dá o gol. E o gol foi legítimo. Mas esse tal de VAR, realmente, nem com as ferramentas eles te dão bem. Boa noite.